E nós vamos para a C200, a Mercedes-Benz 2.0, ela só tem 43 mil quilômetros por uma 2,16. 74 mil reais. 74,4 mil. Tá, bem bonita. 74,6 mil, tudo no online. 74,6 mil, outros. Alguém mais na sala? Amigo, vai mais 300? Não? Parou. Alguém mais? Olha, tem muito espaço nesse carro ainda, hein? Muito inteira que ela é, hein? Tá muito inteira. E essa é a C200, não é a C80, não. Essa é a C200. Anda muito. Vamos lá. Deixa aberto, então, no online, fecha na sala. Vamos para o lote 13. O lote 13 é um Nissan Versa SV 1.6 219, vindo pelo banco. Um ar com direção. 33 mil. 33,3 mil. 30 e 3 mil reais. Um ano? E 300? 33,3 mil. 33 e 300. 33 e 300. 33 e 300, tudo na sala. 33 e 300. Tua vez de desembarcar. 33 e 300. Um ano? 33 e 300. Tua vez de desembarcar. O braço está no ar, hein? Uma, duas. Vendi. 33 e 300. Hilux SLX 2.8, 2,18, 24 pago. A direção automática. Não é só Toyota, que eles gostam. E aguenta, carrega a metralhadora, 5,6 em cima. Vem, calapando todo, naquela buraquela no deserto. E eles acham bom. Então, está comprovado. 131 e 800 e no parque de ativa. Oba! Brincadeira, é bom que é para a gente ir relaxando aqui. 131 e 800 e no parque de ativa. Nada mais. Condicional de 131 e 800. No banco de ativa, está em Amarok Rádio 3.0. A direção automática 2021, esse cara. De 185 e 500 de tabela. Então, quem fala, aproveite e começar. Essa Amarok está nova, hein? Essa Amarok está nova. E essa já é 2021. Aquele problema todo que teve nas Amarok no passado. Lá em 2016, 2017. Não tem mais. Não tem mais história. É outro carro. É outro carro, né? Outro motor, outro carro. Tem aí uma oportunidade absoluta. Alguém quer ela, deixa aguardando. Muito barato. Tucson. 2.0, 2.16. A indireção e automática. Para automática. Motor 2.0. Só tem os 31.500. Quem fala, mais 300. 31.500. 58.900 na tabela. 31.500. 1.000? 31.500. 2.000? 2.000? mais? Condicional de R$ 30.000,00 e R$ 500.000,00. Vamos lá. Vamos pro lado de R$ 77,00. S10, a limitação, querida S10. Vamos começar com R$ 87.000,00. R$ 87.000,00 é S10. Caçamba longa, pra quem precisa de um carro diesel de caçamba longa, já tem os R$ 87,00. Pergunto quem vai falar mais R$ 300,00 rapidinho. Se precisar, um carro diesel cabine longa, olha para o S10, nesse custo-benefício preço que está aí. R$ 87.000,00. Alguém na sala quer falar mais R$ 300,00? Fecha na sala, deixa aberto o meu ombro mais um pouquinho. Abril 115, o Prisma, área em direção e seu lado mantente. R$ 24,00,00. R$ 17,00 e R$ 400,00 para ele aqui. R$ 17,00, R$ 400,00. R$ 17,00, R$ 400,00. Está com você. R$ 17,00, R$ 400,00. R$ 17,00, R$ setecentos, está na mão lá. Está vendo? R$ 42,00 e R$ 600,00. R$ 17,00, R$ 700,00. R$ 27,00 e R$ 700,00. Duas Nada mais Vendi 17.700 vendi no online 938 Punto ex-sancio 1.6 Com área e com direção 14.800 Tudo carro barato Tudo carro econômico Tudo barato 14.800 146 Não está engatando na marcha ré direita Só está andando para frente Para trás está difícil de engatar 20.500 20.500 A vida é para frente Não está para trás Vamos fazer o 149 e o Royage Abre com 8.700 Muito pouquinho Quem fala mais 300 9 9.000 reais 9.000 9.000 reais 9.000 9.000 9.000 9.600 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 10.500 10.000 10.500 10.000 11.000 Alguém vai na sala? 21,950 42,4 42,4 É o lote 1,2,0 Alguém me confirma?